Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje eu quero mostrar pra vocês a nossa bancada nova de testes. Ela tá aqui do meu ladinho, linda e maravilhosa. Eu quero fazer um react e mostrar aqui pra vocês, tá? Vale lembrar que os membros do canal já receberam um compilado dessa bancada nova. Exatamente esse vídeo que eu vou fazer o react aqui, eles já receberam aqui e foi postado somente para membros do canal. Então, se você quiser ajudar o nosso trabalho e também ter acesso a conteúdos exclusivos como esse, basta você clicar aqui em seja membro. Ali a partir de 2 reais, de 3 reais por mês, você pode ajudar aqui o nosso trabalho, né? Manter essa nossa independência aqui, tá? Mas, sem mais propagandas, vamos direto aqui para a nossa bancada e eu quero fazer o react aqui ao vivo, tá? Então, olha só, essa aqui é a nossa bancada que já apareceu diversas vezes aqui no canal, tá? A placa-mãe aqui é uma X570 eGaming da ASUS, tá? Coisa fina, coisa top. Tá com um SSD de 2TB aqui e eu tô removendo a fonte, tá? A fonte era uma fonte de 750W que a Cougar me encaminhou já há um certo tempo, tá? E eu vou remover também o CPU Cooler Box, tá? Geralmente, cara, assim, se eu não falar que eu tô usando um outro CPU Cooler, um Water Cooler ou algo do tipo, Water Cooler ou algo do tipo, é porque eu tô usando o Cooler Box, tá? Eu faço questão de usar os Coolers Box, tá? Porque representa o cenário mais próximo da realidade de você que vai comprar um computador o mais simples possível. A gente sempre fez isso, tá? Mas eu acho que agora tá na hora de mudar um pouquinho isso, até por questão de estética e também por questão que eu quero fazer live stream e botar a câmera ali mostrando a bancada pra vocês. E fica mais legal ter aquele mais de um quilo de metal em cima do processador do que apenas um Cooler Box, tá? Então aqui eu tô fazendo a instalação da base do Nocto NH-D15. Essa instalação aqui é bem simples, mas eu não vou mentir pra vocês, a primeira vez que eu instalei, eu instalei errado. Eu, em vez de botar essa barriguinha pro lado do processador, eu botei pro lado de fora, né? E aí eu tive que regravar essa parte. Então, milagres que é a edição. A edição sempre faz a gente parecer mais inteligente do que a gente realmente é. Olhei no manual ali por cima e falei, cara, já instalei um milhão de CPUs Coolers e peguei e botei. Depois fui ver que tava errado, tinha que ter prestado atenção. Prestem sempre atenção nos manuais, principalmente dos CPUs Coolers, tá? Então ali, coloquei tudo, coloquei um pouco de pasta térmica. Coloquei muita pasta térmica, André. E agora eu tô colocando ali um quilinho de metal em cima pra fazer a dispação. Memórias, cara, essa é uma parte que ainda não tá 100% definida. Nesse caso eu coloquei dois pentes de memória, mas eu podia ter colocado quatro, podia ter colocado várias combinações. E eu acho que a memória vai ser uma das coisas que, assim como a placa de vídeo, vai acabar mudando dependendo do teste que a gente for fazer, tá? Mas a princípio, entre 16 e 32 GB a 3200, tá? Infelizmente não é patrocinado pela HyperX, a HyperX não me manda memória. Podia voltar a mandar memória pra mim, né? Mas tudo bem. E eu tô colocando os fãs aí do Nocturne, aqueles fãs daquela cor conhecida já do Nocturne. Muita gente não gosta dessas cores, mas eu gosto, cara, porque tu bate o olho, tu sabe que é um produto da Nocturne, tá ligado? Eu acho muito legal isso aí, tá? A fonte, como a gente trocou uma fonte de 750, né? Qual fonte que a gente vai colocar? Essa aí que a Cougar mandou também, uma Polar 1200, tá? Cara, overpower aí pra que a gente precisa vai dar e vai sobrar com certeza, né? O problema foi porque a gente pegou a 3090 Ti, né? Pegamos a 3090 Ti, eu falei, cara, precisa de uma fonte de 1000, né? E a Cougar, como sempre, nos apoia aqui, mandou sem pensar duas vezes fontes aí pra gente, né? Até quero outra, hein? Quero mais uma, se puder mandar pra fazer um SLI de fonte. Então eu tô colocando os cabos aqui, né? Fui colocando os cabos que são necessários apenas. Notem que eu liguei aqui, cara. Olha a quantidade de cabos que eu liguei. E mesmo assim a gente ligou, talvez, menos da metade dos cabos da fonte. Se a gente for tirar o de 24 pinos da placa-mãe ali, a gente não ligou a metade dos cabos ainda que tem ali, né? Dá pra ligar bastante cabo ainda, né? Aí tô fazendo a colocação ali da fonte de 1200, puxando os cabos, né? Puxando os cabos pra gente colocar ali o 24 pinos, colocar os cabos dos processadores e tal. Sempre verificar se tá bem apertado ali ou não. Essa bancadinha ali, né? A gente aperta, parece que a gente tem que apertar com calma porque parece que a placa-mãe pode quebrar até ali porque não tem um parafuso embaixo, um ponto de apoio embaixo. Me dá um pouco de medo de apertar esses 24 pinos que às vezes é meio duro, né? A anteninha, essa placa-mãe tem Wi-Fi, né? Essa anteninha, apesar de eu não usar, mas eu coloquei ela. Eu coloquei ela porque, sei lá, vai que precisa por algum motivo. Acabei colocando. Essa aqui é uma anteninha. Essa aqui não é da bancada, tá? Essa aqui é uma anteninha pra pegar o sinal Wi-Fi aqui da placa-mãe. Apesar de eu usar cabo, né? Mas, ok, tá ali, né? E agora a gente vai colocar o brinquedinho novo. Tô botando a 3090 Ti aqui pra exemplificar. Mas poderia ser qualquer placa de vídeo, né? Poderia ser qualquer realmente placa de vídeo. Aqui ligando o conector, aquele de 12 pinos, aquele conector novo, né? Que a gente liga os três cabos de 8. Então, olha só. Aqui, se vocês prestarem atenção, ó. Vem três cabos de 8 da placa-mãe. E eu tô ligando três cabos de 8 no adaptador, conforme a gente mostrou no unboxing, né? E aqui a gente tá ligando aqui. Olha só que maravilha que ficou, tá? Ficou bem legal tudo isso aí, né? Então, bora ver agora qual que é a próxima coisa que eu faço. Ah, eu mostrei a bancada de um outro ângulo, só pra vocês verem a poeira aqui da bancada mesmo, né? Sem muita frescura. Sem muita frescura. E aqui eu vou ligar o cabinho ali. Eu ouvi algumas pessoas comentando assim, pô, uma máquina dessa usando um cabo HDMI, cara. Pô, esse cabo HDMI aqui, ele passa 8K, esse cabo, tá ligado? É um cabo da O Green, top de linha. Já falei sobre ele também aqui no canal, tá? Mas, cara, essa era a bancada, a atualização da bancada de testes, tá? Por que que agora eu estou utilizando CPUs coolers diferenciados, tá? Motivo número 1, tá? Porque vai ficar mais legal nas nossas live streams, vai ficar mais legal mostrando ali aquele 1kg de metal do que apenas um cooler box. Saiba que como a gente não faz overclock, como a gente não usa processadores com K nem nada, a gente, pra nós, não vai mudar nada em relação ao desempenho, mas esteticamente vai ficar mais legal. A troca da fonte foi uma troca óbvia, porque a gente pode testar agora placas... Até agora eu não tinha nenhuma placa de vídeo que precisasse de mais fonte do que isso, né? Estava ali no limite, mas estava extraindo 100% igual do desempenho das placas que eu estava testando agora. Como agora a gente tem uma 3090 Ti, a coisa acaba realmente mudando um pouquinho, tá? O que mais que a gente mudou? Nada. O SSD é um NVMe de 2TB, né? A memória, a gente ainda não sabe se o padrão para os próximos testes vai ser 16 ou 32 GB ou até 64 GB, não sei, né? A gente sabe em relação à quantidade de desempenho que muda de um para o outro. No nosso curso tem teste de 8, 16, 32 e 64 GB. A gente sabe a diferença que dá sobre isso. Então a gente sabe que não é tão relevante assim, tá? Mas eu só queria realmente mostrar para vocês a nossa bancada nova, né? Com poucos updates como fonte e CPU cooler, tá? Mas fiquei contente de montar ali. E essa bancada aqui com certeza vai ser utilizada também para testar contra os processadores da AMD, os Ryzen 7000, que devem estar chegando daqui a um mês. Talvez já estejam aqui na nossa mão, tá? Então vai servir para a gente fazer os testes da geração 5000 contra os 7000, tá? E obviamente diversos outros testes lá do lado, captura de tela, livestream, tudo feito também nessa bancada, né? Agora eu vou ter, sei lá, acho que até final do ano eu devo ter cinco ou seis bancadas aqui montadas como essa, tá? Então muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos os membros do canal. Um grande abraço. Eu vou indo nessa. Valeu e tchau, tchau.